Música Pra você amigo internauta da rede criativa de comunicação São João 2010 na cidade de Laje Presente, Maria João Neto A expectativa de tocar mais uma vez no Vale de Grissá Aqui na cidade de Laje A expectativa é muito grande O vale, eu costumo dizer que o vale aqui é sempre lindo E assim, a gente saiu de Ubaíra agora E poder estar aqui em Laje fazendo esse show Que a gente já estava ansioso pra fazer A galera está aí esperando É muito gratificante pra nós, da família Maria João Estarmos aqui pela primeira vez Eu acho que é a primeira vez que a gente está aqui Maria João que tem tocado em toda a região Principalmente em Santo Antônio de Jesus No quinta do ABB agora Quinta original também lá no Botequim Fala um pouquinho desse trabalho que vocês fizeram Durante todo o mês de maio, também o mês de junho A gente fez durante um mês inteiro Não, durante dois meses Tivemos vários convidados Seu Machiste Machiste Adão Negro Sérgio Tio Barnabé Então é muito gratificante poder estar trazendo amigos Agregar outros sons Ao nosso som É muito importante Queria agradecer Eu sei que seu site é muito visto A essas pessoas que deram apoio Botequim original A Paquera Produções A Paquera Produções Que a nossa produtora A pessoa de Neto Isso É isso aí E a gente vai estar dia 27 Lá em São Miguel das Matas No forró da Paquera Com Adão Negro Pissirico Seu Machiste Forró Maria João E a expectativa está sendo maravilhosa Poder estar voltando A São Miguel E poder estar tocando em São Miguel Num forró tão Tarimbado Num forró tão Magnífico Eu diria Como o forró da Paquera É muito 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 bom A expectativa está muito grande A gente está trabalhando muito Graças a Deus Mas cada dia que passa Cada show que a gente faz A gente retira a energia do público Essa energia positiva Que essa galera passa pra gente O que é mais importante Com certeza Mais uma vez No forró da Paquera E que o público O fulião internauta Que esteja assistindo Nesse momento Espera Pra Maria João No forró da Paquera 2010 Principalmente Muita alegria A gente Tem a missão De transmitir A nossa emoção Nosso carinho Em forma de canção E a gente está conseguindo Graças a Deus O melhor do forró universitário O melhor do forró universitário O forró universitário Eu costumo dizer Que forró universitário Diferente A gente pega outros ritmos E bota pra forró E tal Está sendo muito 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 bom Fala um pouquinho Na música Rafaela Música Feita por Dois Miguelenses Música Que inclusive É um grande sucesso Da Maria João Ao longo desses anos É uma parceria De Kim De De Ricardo De Ricardo E minha Rafaela Rafaela toca muito Rafaela Sempre sucesso Toda vez que a gente toca Aqui Ou fora do estado Ela é sempre Muito bem executada Nas rádios Muito bem Executada Pelo público E tal Até me emociono Em muitas cidades Que eu chego Porque as vezes Eu não espero Que está todo mundo cantando A exemplo de Irecê Central Aquele lado De lá vem Pé de mim Cantam a música Então é muito gratificante Muito bom Muito obrigado Pela participação Um forte abraço Lembrando que os microfones Estarão sempre disponíveis Vocês são parceiros Da gente A gente sabe disso E é um prazer Sempre poder estar Conversando com você Principalmente Mandar aquele abraço Para a galera toda Teď somigodas Máte sim Valeu Máte sim Máte sim Máte sim Máte sim Máte sim Máte sim Obrigado.